Fantásticas da semana. Começamos com os Boston Celtics com a jogada número 10. John Begley a fazer um passo sensacional para o seu companheiro Kevin Gamble. A jogada número 9 é também do jogador dos Boston Celtics, Ed Pinkney, que aqui é engarrado, mas incrivelmente a conseguir marcar. A número 8 para o contra-ataque dos Cleveland Cavaliers. O passo de Mark Price e depois o sexto bonito de Larry Nance. A jogada número 7 em Utah, com o sexto fantástico de Carmelone a consolidar a vitória da sua equipa. Tempo certo de salto e depois o afundanço. A jogada número 6 é para o rookie David Benoit. Um salto lindo e o afundanço. Mas quando os sextos são alley-oops, ninguém o faz melhor do que Michael Jordan dos Chicago Bulls. Vejam aqui a repetição. Em Portland, Kevin Johnson com o sexto de meio campo, a deixar os fãs adversários muito preocupados. A jogada número 3, incrível, não é um sexto, é um falhanço de Michael Jordan. Não é muita vez que vimos isto acontecer. E a jogada número 2 é para Michael Jordan, mas desta vez é sério. Ele vai até o fim e consegue terminar a sua ação de costas para o sexto. Finalmente a jogada número 1 desta semana, o contra-ataque da equipe dos New York Knicks, com o Mark Jackson a fazer uma assistência espetacular para o seu companheiro. Para a semana, fique connosco aqui na magia da NBA. E aí